Olá, dando continuidade aqui a música Luzeiro, estamos na sexta aula, tá? E vamos dar continuidade aqui pra você pegar essa música maravilhosa. Vamos lá, então, olhando para a tablatura, vamos lá, casa 2, né? Dedo 1, casa 2, e o 0 aqui, segundo par, quinto, 0, dedo 2 aqui no terceiro par, terceira casa, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5, vamos lá de novo. 0, 0, 0, 0, 4, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 5, 0, o 5 é o dedo 4 na quinta casa, no terceiro par, assim como está escrito ali, aqui na tablatura, na última, na penúltima nota ali, ok? Um pouquinho mais rápido pra você entender a música, vamos lá. Legal? Mais uma vez. Ok? Então vamos pegar desde o início, vamos lá. E estamos recapitulando. Repete, né? Agora. Até aqui, pessoal, estamos aí indo bem, estamos caminhando e a música está começando a aparecer, né? Imagino que você que chegou até aqui já deve estar curtindo bastante já o som que você está fazendo. Mas eu quero convidar você a conhecer o meu curso online Viola Brasileira, volume 1. É um curso que eu elaborei, 48 vídeos, né? Os conteúdos são conteúdos do livro, onde você aprende a ler partitura, desenvolve técnica mão direita, mão esquerda, iniciação à harmonia. E tem um repertório transcrito lá, tanto avançado como iniciante. Tipo, dos avançados tem Odeon, Ernesto Nazaré, Johan Sebastian Bach. Muito bacana, um trabalho feito e elaborado pensando no seu desenvolvimento, no seu crescimento, tá? Porque a gente é assim, a gente tem a missão de oferecer pra você conteúdos no qual você vai expandir o seu conhecimento. Essa é a nossa missão. Então vai lá, aguardo você para a próxima aula. Valeu? Aquele abraço.